Em Jundiaí, duas redes de hotel completam em maio sete anos de serviços oferecidos aos turistas que visitam a região. É o Ibis Budget e o Aparte Hotel Adagio. É um privilégio estar em Jundiaí com duas marcas relevantes da rede Accor e também aproveitar esse momento para trazer os nossos parceiros, apoiar os nossos players locais diante de um momento importante pós-pandemia e revitalizar o turismo dentro da cidade. Desde que os hotéis chegaram, a gente conseguiu perceber uma modificação realmente no padrão da hotelaria aqui na cidade. Dentro do hotel, o cliente tem uma experiência diferente. Então a gente tem lavanderia, autosservice, a parte de alimentação, a gente tem um leque de alimentação bacana com bar, com café, com buffet e restaurante também para o jantar. E são serviços que o cliente que está hospedado utiliza, mas também o cliente de fora pode vir consumir também. Isso qualificou a nossa hotelaria, ampliou o nosso número de unidades habitacionais disponíveis, mas acima de tudo, abriu as portas para que a gente pudesse, por meio dessas parcerias, desenvolver novos projetos, desenvolver novas ações. Isso tem sido bastante positivo. Ainda que os hotéis tenham sido instalados com uma ótica de atender o turismo de negócios, hoje eles também atendem de uma maneira bastante significativa o turismo de lazer e todos os eventos que a gente tem por aqui, inclusive estabelecendo excelentes parcerias para esses grandes eventos que já aconteceram e que estão por vir. O setor público é fundamental. A gente tem o Parque da Uva próximo, onde a gente também apoia diversas ações que acontecem de eventos na cidade. E essa relação com a prefeitura é fundamental, para que a gente possa aprimorar, contribuir para o desenvolvimento turístico da cidade. E vocês têm uma grande novidade aí, conta para a gente qual é. Recentemente a gente abriu um bar aqui dentro do hotel, que é o Humano. Realmente é uma grande novidade. E para a gente é um desafio explorar esse perfil de alimentos e bebidas dentro de um hotel, porque realmente a gente precisa do público de fora para conhecer. Então é um presente para a cidade.